Esse é o GFDC, o alfa do Mandela, dela, dela, o alfa do Mandela Meu WhatsApp tô, a novinha chamou, querendo putaria Eu já logo avisei que só foto sem camisinha Novinha experiente, com a calcinha de renda Rebola, rebola Ô novinha que essa calcinha de renda Ô novinha que essa calcinha de renda Pede, pede pra botar, que eu te boto sem pena Me pede pra botar, te boto, te boto, rebola Te boto, te boto sem pena Pede, pede pra botar, rebota sem pena Pede, pede pra botar, rebota sem pena Novinha experiente, com a calcinha de renda Rebola, rebola, rebola no box Pede, pede pra botar, que eu te boto sem pena Pede, pede pra botar, que eu te boto sem pena Pede, pede pra botar, que eu te boto sem pena Novinha experiente, com a calcinha de renda Rebola, rebola, rebola Ô novinha que essa calcinha de renda Ô novinha que essa calcinha de renda Pede, pede pra botar, que eu te boto sem pena Me pede pra botar, que eu te boto, rebola Te boto, te boto sem pena Pede, pede pra botar, que eu te boto sem pena Pede, pede pra botar, que eu te boto sem pena Novinha experiente, com a calcinha de renda Rebola, rebola, rebola no box Pede, pede pra botar, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola no box Ô novinha que essa calcinha de renda Ô novinha que essa calcinha de renda Pede, pede pra botar, que eu te boto sem pena Pede, pede pra botar, que eu te boto sem pena Me pede pra botar, que eu te boto sem pena